Gol do Remo! Gol do Remo! Felipe G2! Deu certo o Marlo! Dominou, cruzamento é feito! G2! Gol do Remo! Tem uma letra, G2, ganhou a bola. Bom lance, vai aparecer na cara do gol. A chance para a perna direita, o toque! Gol! Gol do Remo! Felipe! Felipe G2! Comemora com os jogadores! Faz a festa da galera do Remo! O abraço do Cariuso, o cumprimento ali com o Gabriel Lima. Quatro na barreira, autorizado. G2 para a bola, mandou colocado! Gol! Gol do Remo! Gol do Remo! Obrigado. 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 Autorizado o Felipe Gedos, na cobrança, camisa 10 e é gol! É gol do Leão! E já tá adiantado o Renan aqui do lado esquerdo, a bola vem pro GEDOS, recebeu, bateu, cruzado! Bola aberta na direita para o Alas, o tapa mais à frente, fez o domínio, olhou lá para dentro da grande área, devolveu para o Alas, o toque atrás, Felipe G2! Se pega nela de direita, ela engana o goleiro, a bola vai saindo. Ponte preta e remo no Moisés Lucarelli em Campinas. Dois times de traição, dois times de peso, dois times... Olha a bobeira, olha a bobeira, G2 recebeu na área, bateu no cantinho! O time deu brecha, cruzamento fechado do Richard, bola para... Não deixando a ponte estar confortável, vai lá. G2 roubou, partiu na velocidade, cara a cara com o Ivan, tirou do goleiro! Em seguida, o remo ampliou. Bruno Alves foi lançado e cruzou na medida para Felipe G2, que escorou de cabeça. Dois a zero, remo. Olha ele aí! Imparável! Felipe G2, de novo, pro remo! Tá que tá...